Bom, eu fui convidado aqui para estar falando sobre a espécie símbolo do Sibioma e suas implicações com a luta de ontem até os dias atuais. A espécie símbolo do Sibioma é o Cuma con Polo, a onça parda. É uma espécie que ela é símbolo de vários produtos comerciais, é uma espécie que é símbolo da conservação em vários lugares, mas, aliás, é uma espécie bandeira que é utilizada para alavancar a conservação de várias áreas protegidas dentro das améguas. Na Reserva Biológica do Serefama, recentemente, nós perdemos mais uma onça parda. É a segunda que a gente perdeu, uma em 2009 e uma este ano. No entanto, não é só essa espécie bandeira que morre naquele ambiente, ainda que essa seja uma espécie muito importante para a Reserva, principalmente porque ela é símbolo da Reserva Biológica do Sibioma. Não só do Sibioma. Vou falar da morte dos bandeiras. E, por favor, senhores pais, a classificação é 12 anos. As cenas são fortes, as cenas são violentas. É realmente um terror. Local dos Crimes. Trata, na verdade, de uma reserva, de um complexo de reservas, declarado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, desde 1999. Esse complexo forma 100 mil hectares de floresta. 50% está aqui, 50 mil hectares, no Espírito Santo. Essas reservas que estão aqui são entre as mais antigas do Brasil. Acontece que, na década de 60, passou essa estrada. Ela passou a reveria da legislação da época. Esse é o local dos crimes. Reserva Biológica do Suretama, mas, especificamente, a Rudovic, que corta esse complexo. E eu vou apresentar para vocês as vítimas. São várias vítimas bandeira, ameaçadas de gestão. Aqui nós temos uma onça pintada. Uma fêmea que ela veio ser atropelada naquele trecho de rodovia, na frente da Reserva Biológica do Suretama, em 31 de agosto de 2000. Essa onça está depositada aqui no Museu Melo Leitão. Foi coletada e depositada pelo professor Sérgio Luceno, da Universidade Federal do Espírito Santo. Essa espécie é uma das espécies mais carismáticas do Brasil. É uma espécie que distribui na região neotropical, na América Central, até a América do Sul. Ela está quase ameaçada, globalmente, e no Brasil, ela é considerada vulnerável. É uma espécie ameaçada. Vítima a dois antas. As cenas são fortes. Nós tivemos três antas, num curto espaço de tempo, num curto espaço de tempo de sete meses, aproximadamente. Uma, no dia 30 de junho de 2014, atropelada por um caminhão, bem em frente à Reserva Natural da Vale, na entrada principal da Reserva Natural da Vale. Era um macho, pesava mais ou menos 350 quilos. A noite era bem escura. No dia 24 de outubro de 2014, uma fêmea, freme, desse filhotinho que vocês estão vendo aqui, um machinho, bem desenvolvido, foi atropelada por um carro de passeio. A motorista se machucou bastante nesse acidente. O veículo, um carro de passeio, como eu disse, no quilômetro 116, do frente à Vale ainda, a lua, 1% de visibilidade. Estava bem escuro à noite. Um macho, no dia 8 de fevereiro de 2015. Veículo, não se sabe. Quilômetro 121 também. Lua. Aqui a lua era quase cheia. Atenção. Aqui, dando um zoom, tem uns caroços. São caroços de jaca. Nós encontramos também no intestino do animal, no estômago, caroços de manga. O que acontece? Tem um pomar, um pomar de mangueiras, um pomar de jaqueira, bem próximamente à rodovia. E aparentemente é o que está atraindo esses animais para a beira da rodovia. E acaba sendo atropelado. O impacto foi tão forte, tão forte, tão forte, que até o feto aqui, ele ficou todo quebrado. Nós estivemos lá recentemente, agora, em abril, e já chegamos já com a notícia de que tinha uma anta morta numa propriedade rural no entorno da Reserva Biológica do Tretanto. Aí nós fomos até o local, juntamente com a equipe de fiscalização, com a equipe da Reserva Biológica, o Leonardo Messon, o fotógrafo, o João Marcos Rosa, que é fotógrafo da National. E fomos ver o que tinha acontecido, né? Encontramos lá a anta, já em bastante estado de putrefação, e aparentemente ela teria sido caçada. Então, só para mostrar para vocês que não é só o atropelamento, obviamente. A caça também tem levado esses animais a situações de violência muito dramáticas. As onças pardas. Foram duas, como eu disse para vocês. Uma, em 8 de abril de 2009, um veículo. Provavelmente um caminhão, segundo os relatos do Baldi Martins, que é um analista ambiental da Reserva. Ele viu marcas de frenagem de um veículo pesado, próximo ao local onde o Aymar foi colhido. Era lua cheia. Já no dia 6 de março de 2015, foi atropelado um outro macho, um jovem macho. O veículo, não se sabe. O quilômetro é 104, 105, mas, na verdade, aparentemente é o mesmo quilômetro, porque a metragem da rodovia mudou, deslocou um quilômetro. Lua, 99% de visibilidade, o veículo, como eu disse, não sabemos. Ela é uma espécie que tem uma distribuição muito ampla. Em alguns lugares ela está bem na distribuição dela, da América do Norte ao América do Sul, ao extremo da América do Sul, mas no Brasil ela é considerada vulnerável. Inusitadamente, no dia 21 de fevereiro, 13 dias antes da última terceira atropelada, foi realizado um registro por aventureiros que estavam visitando o mestre-alvo, essa onça-parga. Enquanto isso, pegava fogo no entorno. Vale lembrar, o mestre-alvo tem 3 mil hectares. O Rusk, na década de 50, propôs ao governador do estado que essa área fosse elevada à categoria de uma unidade de concentração, uma reserva, e que foi aceita. Mas isso não foi feito até hoje. Na verdade, existe um conflito de interesse enorme aqui nessa região. Inclusive, nessa região vai passar um novo traçado da BR-101, chamado Contorno do Mestre Álvaro, isolando completamente esse maciço de todo o corredor dessa região serrana do expedição. Nós temos o registro de uma onça-parga, logo próximo ali na reserva de Duas Bocas. Está conecto essas duas áreas. Só que a rodovia vai cortar e separar essa conexão com maior fluxo de veículos, maior intensidade, rodovia de faixa dupla. E já está tudo licenciado para ser feito. Mas, depois do atropelamento da onça, em março, eu dei uma olhada na internet com a busca onça-parga e sussuarana, no Google, e peguei só registros a partir do momento em que a onça foi atropelada na rebuild soletana. Encontrei cinco registros de onça-parga atropelada recentemente. Uma na SP-300, foi atropelada no dia 22 de 3 de 2015. Está aqui ela e, paga, foi atropelada por um veículo da polícia rodoviária. RJ-168, em torno da Reserva Biológica União, no Rio de Janeiro. Primeiro de abril de 2015. Está aqui. Quase foi arrebentado ao meio. As imagens são fortes. Uma unidade de conservação. Mato Grosso 251, Barna das Chapadas de Marães, 11 de 4 de 2015. Essa onça aqui, está viva aqui, né? Ela foi bastante faturada e não resistiu à última cirurgia, dia 6 de maio. GO-341, 25 de 4 de 2015. No canteiro, foi encontrada uma onça na rodovia. E, recentemente, no dia 5 de 5 de 2015, no Paraná, na rodovia PR-407, no litoral, atropelada por um caminhão. Então, isso mostra para a gente que é muito frequente no Brasil os atropelamentos de onça. Só nos últimos dois meses, nós tivemos pelo menos cinco que eu consegui captar na internet. Interessante. Como é um bicho carismático, um bicho grande, um bicho enigmático, ele vira notícia. Com bandeira mesmo, as pessoas se preocupam, de certa forma, com o animal. Mas, de certa forma, elas se preocupam depois que o fato está acontecendo. Vítima 4, a arpia, a arpígia. 8 de abril de 2015. Foi encontrada na margem da Reserva Biológica de Seretama, na margem da rodovia, no quilômetro 103, bem no meio mesmo. Uma arpia ainda com vida, bem debilitada, postrada, às 8 horas da manhã. O animal foi resgatado, ainda com vida, foi recolhido. Aqui está o analista ambiental. Levou o animal para o projeto de sereias, imediatamente. Nós intervimos, pelo Programa de Conservação do Gavião Real, do Instituto Nacional de Piscina da Amazônia, nós intervimos para levar o animal para um hospital veterinário, imediatamente. Conseguimos uma licença de transporte, recolhemos eu e o João Rossi, que é o médico veterinário, professor, especialista em medicina de animais selvagens da Universidade de Vila Velha. Chegando lá, o animal foi chegar lá à noite, recebeu os primeiros medicamentos, as primeiras atenções e tudo mais. No outro dia, passou por uma bateria de exames, logo cedo. Foi revelado, através de um exame de raiz X, dois projéteis de chumbo no animal. Um na musculatura peitoral e outro na cavidade celomática. Logo no final da manhã, o animal foi colocado novamente em medicação e observação. No início da tarde, ele morreu. A necrópsia indicou que ela tinha vários problemas, mas o negócio que indicou é que ele tinha vários traumas, endema cerebral, hemorragia no pulmão, tudo fruto de uma pancada forte. No outro dia, nós fomos até o local, acompanhado pelo Alex Leandro, técnico da reserva, encontrou o animal, mostrando onde era o ponto e lá tinha vários filhaços de retrovisor e um pedaço de retrovisor quebrado. Aqui só tem uns pedaços dele, a gente recolheu um retrovisor inteiro, que dá para montar hoje, muito vidro mesmo. Retrovisor de porta, de carona, que no final das contas, evidencia que o animal teria sido atropelado. É uma espécie considerada quase ameaçada de extinção e no Brasil, em 2014, entrou na lista de espécie ameaçada. Próximo a esse local, 103, em 2011, quilombo de 103, em 2011, foi avistado uma pia com um macaco nas suas garras, bem na margem da unidade. Agora, o que é interessante, que eu não falei, é que, aparentemente, os dois chumbinhos encontrados no animal, um estava em estado crônico, bem consolidado, no caso, parecia que tinha mais tempo, e esse estava em estado agudo. Então, um processo inflamatório, indicativo de que ele tenha tomado os tiros em momentos diferentes. Então, o bicho estava sendo perseguido, caçado e atropelado, não tem arpia que resiste. Um outro fato inusitado, só para ligar a questão da arpia, com mãe, calma, ela está sofrendo ali. No dia 18 do ciclo de 2014, um jovem, uma jovem fêmea, morreu letrocutada, na localidade de Correio, Paris, em Linhares. Certo? E a gente acabou sabendo desse fato através do Facebook, chegou para o Léo Messon, mensagem, perguntando o que seria esse animal. Um jovem branquinho. Isso mostra, retrata para nós, o quanto que esses bichos estão vulneráveis na região. E a gente está fazendo uma pesquisa agora, para saber, por exemplo, se esse filhote seria filho daquela fêmea que morreu recentemente, porque há outras vítimas ameaçadas. Nós temos, pelo menos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, além daquelas outras quatro que a gente mostrou ali. Dez espécies ameaçadas aí, que a gente conseguiu identificar em alguns anos de muito âmbito. O oriço preto, uma espécie vulnerável. Gato maracajá, quase ameaçado globalmente, vulnerável no Brasil. Gato mato, vulnerável globalmente no Brasil. Jaguarundi, a situação é menos preocupante em nível global, mas no Brasil é vulnerável. Tirídua de orelha branca, quase ameaçada globalmente, vulnerável no Brasil. E é uma das espécies muito frequentes nos atopelamentos. A gente vê um grupo e, de repente, logo mais ele está atopelado. A gente encontra dois animais atopelados logo na frente, do ponto que a gente vê o bicho próximo à margem da região. Aqui é um jacupeno. Na verdade, foram duas, porque a semana passada nós recebemos uma lá. Estávamos trabalhando e ele chegou, o pessoal da concessionária, que faz monitoramento lá também. Olha, o jacupeno atopelado aqui. Foi ali, na frente da reserva, o longo de 101. Então, uma espécie vulnerável. Na verdade, criticamente em perigo no Brasil, mas menos preocupante no restante da sua distribuição. O interessante aqui da jacupeno também é que é um fato que uns alunos do Simon me relataram que o Simon, viajando pela BR-101, às vezes encontrou um jacupeno atopelado, pegou o animal, pediu no posto para que ele fosse frangelado, porque era muito valioso para as coleções biológicas. O saudoso, José Eduardo Simo, que nós perdemos no ano passado, é um grande bandeira também da ornitologia capixá. E qual é a quantidade de vítimas dessa chacina? A gente tem lá registrado, conseguimos, né, identificar 165 espécies vertebrados. Sendo 10 anfíbios, 10 anfíbios, 21 de répteis, 63 de aves, 71 de manífios, sendo 42 de morcegos. É bastante morcegos. Quantidade de atopelamentos nos 25 quilômetros. Nós estimamos lá dois animais por quilômetro por dia, e isso é o dobro da taxa média no paro do Brasil inteiro, estimada pelo Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, que é de um animal por quilômetro por dia. Isso nos dá 50 animais por dia, aproximadamente 20 mil animais por ano, naquele trecho de 25 quilômetros. Ainda assim, é uma estimativa subestimada. Se perde muito, por exemplo, durante uma ligada, em questão de poucas horas. Nós monitoramos esse trecho pela manhã, são várias equipes que vão trabalhar, né, tem a nossa equipe que faz um trecho, a reserva do aloj faz outro trecho, a gente tem os dados associados. Além disso, tem bicho que morre durante o dia, que a gente não contabiliza, que morre no final da tarde, e muitas vezes não dá tempo de chegar no outro dia. Várias pesquisas já apontaram que a taxa de perda é muito rápida, é em questão de horas. Um animal atropelado, um carniceiro passa, pega, ou então ele é esmagado, ou então ele jogado para fora da pista, vai no pneu, então a gente realmente perde muita informação. E é uma estimativa que nós temos, com os dados que nós temos coletados lá, é uma estimativa bastante impactante. Além de animais também domésticos, como gato, cachorro, ratos, né, e pombo. Então, isso mostra como é que a rodovia também age na inserção, na introdução de espécies exóticas nos ambientes naturais. Bom, a questão que eu pergunto que se faz é o seguinte, essas mortes são fatalidades? No caso da Arpia, foram oito especialistas, né? Três professores do Clube, tinha a Flaviana, tinha o João Rossi, entre outras pessoas lá, vários especialistas, e a Flaviana chegou e falou assim, ó, essas mortes que acontecem nas estragas, elas não são fatalidades. Por quê? Eu estava trabalhando com um antropelamento, aqui na região da Rudossol, e comecei a trazer bicho, mais bicho para o bebê, e daqui a pouco, nossa, os bichos, é bicho todo dia, todo dia que ela viaja da Ponta da Fruta, onde ela mora, interlagos, onde ela morava, até o viver, ela encontra o bicho atropelado. Então, os atropelamentos são constantes, são frequentes. Você vai lá agora, você vai lá na manhã de manhã, você vai percorrer a vida e vai encontrar bastante animal atropelado. Então, fatalidade é aquilo que não se consegue evitar. A questão é, é possível conter um assassino em série, quando nós temos uma série de assassinatos acontecendo? Nós podemos conter, não podemos? É possível evitar os atropelamentos? Essa é uma grande questão. Nós conseguimos evitar que isso aconteça, essa chacina, seja parada, seja interrompida? Porque se nós conseguimos fazer isso, é sinal de que o processo não é uma fatalidade. Nós temos condições de fazer isso. Entretanto, por enquanto, nós vamos tentar prever qual vai ser a próxima vítima. Porque a gente veio do processo no meio do ano passado com a anta, daqui a pouco mais uma anta, daqui a pouco mais uma anta, daqui a pouco mais uma ança parda, para minha surpresa, o bicho que eu trabalho na região do monitoro, a arpia. E daqui a pouco vai ser qual bicho? O lobo-guará? Pois é, recentemente, nós fizemos um registro do lobo-guará, no dia 12 de junho de 2015, a 10 metros da rodovia. Esse bicho nem é nativo das florestas tropicais. Ele nem é, nunca tem um registro do lobo-guará na revista Sorretão. Ele está totalmente deslocado da região do Cerrado, onde ele é espécie símbolo. E por que ele está deslocado? Porque ele está entrando nas áreas de passagem, que estão se abrindo a partir do Cerrado. Se afastando de lá e chegando aqui na região, nas florestas da Mata-Pante. Nós temos vários registros no visitar desses, nas florestas da Mata-Pante, na atualidade. Só que no Espírito Santo, nós temos só dois, esse e um lá no subestado do Espírito Santo. Ele atravessou isso tudo. Está a 10 metros da rodovia, ele vai entrar na rodovia, pode ser atopelado. E no ano do lobo-guará, a gente pode ter um lobo-guará atopelado. A violência também, ela vai além da BR-Centruma. Mas ela chega pela BR-Centruma. Eu não estou acreditando no abuso desse caçador. Ele é um covarde. Eu tenho certeza que ele sabia que a câmera estava ali. E tudo isso dentro de uma reserva biológica. Ele está encapuzado para matar essa placa, para a gente não ver a cara dele. Ele também deu cinco tiros na placa da entrada da reserva. Esses caras não têm respeito pelas leis do nosso país e não têm respeito pela vida. É esse país que vocês querem? E olha o abuso desse cara. Olha a distância que ele está da estrada. Dá para ver os carros passando na BR. Mas o que pode ser feito, né? O que pode ser feito? Pode ser feito alguma coisa? Botei até uma esperança ali. Porque a esperança é a última que morre. Então, nós não podemos esperar saber tudo sobre biodiversidade. Para então tomar nossas decisões. Porque pode ser tarde demais. Nós temos elementos que podemos tentar aplicar para atenuar o problema. Eu vou mostrar para vocês elementos. Elementos que foram apontados já lá atrás. Inclusive pelo Augusto Rousseff. Bom, aqui nós temos um estudo de Laucce, em 2002. Uma revisão de 230 referências. Onde ele encontrou que dessas 230, 89 apontavam algumas medidas de mitigação para evitar esse tipo de problema de atropelamento nas estradas. Entre elas, a maioria indicou cercas, secar no rio. Sempre associada a passagens inferiores. Inclusive estão na mesma proporção de indicações. Nós temos aqui também passagens superiores, passagens por cima. Bueiros modificados. Ou seja, bueiros de drenagem de água modificados para a passagem de fauna. Outras iniciativas, como educação ambiental, sensibilização, sinalização, placas. Limitação da velocidade. Eu acho até uma surpresa indicar tão pouca limitação da velocidade, sendo que é a mais eficiente. Os estudos apontam que ela é a mais eficiente. Túneos para leão e híbridos também, pensando nos pequenos vertebrados. Pontes. Pontes é pouco indicado muitas vezes, porque o pessoal tem muita resistência, porque é muito caro. Mas muitas vezes as pontes podem ser mais baratas do que aterrar um vale, que geralmente os caras fazem aqui no Brasil. Eu acho que as concessionárias que têm um acordo com as empresas de terraplanagem, que eles saem aterrando tudo por aí. Sendo que às vezes uma ponte pode ser mais viável, mais rápida e efetiva. Pensando nessas coisas, nós fizemos pela Universidade Federal do Instituto Santo, com o apoio do Instituto do Último Refúgio, o Instituto Marco Daniel, o ProTapir, durante a Semana de Ciência e Tecnologia, que aconteceu no ano passado, em novembro, na Universidade Federal do Instituto Santo, o workshop sobre os impactos da rodovia BR-101 na reserva de Alônia Soletão. Então, aqui está, as pessoas que participaram, nós fizemos grupos de trabalho, um grupo de trabalho para tratar da questão da mitigação, outro de alternativa locacional, tirar aquela rodovia dali, outro sobre pesquisa. Nós fizemos um documento robusto, documentamos tudo, mandamos através da reitoria da Universidade, um projeto de extensão da Universidade, para a Presidência da República, mandando para o Ministério do Meio Ambiente, mandando para o Instituto de Comercio de Conservação da Universidade, para o IBAMA, para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para o Ministério Público Federal, mandando para várias instituições, foram mais de 40 instituições que receberam esse documento. Recebemos respostas, estamos tomando as providências, analisando o documento, e o Ministério Público Federal recebeu esse documento, recebeu reiteradas vezes, porque isso também fez parte de uma ação do Instituto Último Refúgio, um documento junto à Feira do Verde Vitória, várias pessoas assinaram, uma baixa assinada, e foi mandada para o Ministério Público Federal, e mais recentemente aconteceu de novo, através da onça parda que morreu, a última, que morreu, foi criada uma petição na internet, essa petição gerou mais de 15 mil assinaturas, e foi entregue novamente ao Ministério Público Federal. Numa reunião oficial, o Ministério Público Federal chamou, na Reserva Biológica de Sretama, onde nós pudemos apresentar algumas propostas de medidas emergenciais para mitigar o problema de atropelamento naquela região. Nós pegamos o produto do workshop Sretama e apresentamos, porque tinha lá um tópico só sobre medidas emergenciais, porque até quando a gente decidiu o que vai fazer com aquele trecho do ouvido, se vai tirar ele dali, se ele vai ser ampliado com as medidas necessárias, com ponte, com viaduto, ou o que seja, por dia, 50 bichos vão morrer até lá. Dentro dessas medidas emergenciais, tem reduzir a velocidade da via para 60 km por hora nos 25 km. Hoje, a velocidade é reduzida só em um trecho de 5 km que corta especificamente a Reserva Biológica de Sretama, de forma que ali nós temos a menor taxa de atropelamento de todo o trecho. São aproximadamente 3 bichos atropelados por dia. Já no trecho, de mesmo comprimento, 5 km na periferia da Reserva da Vale, morrem 16. Então, aquilo ali é uma reta. Se não tiver controle de velocidade, os carros vão passar a milhão. Então, nós temos que reduzir a velocidade em todo o trecho e nós temos que fiscalizar, instalar radares. E esses radares têm que ser radares inteligentes, têm que ser a radares que monitoram a média da velocidade do veículo durante todo o percurso que ele está passando nesse patrimônio mundial da humanidade. Por quê? Porque acontece que no centro lá da região do Sretama, ainda que tenha um radar fixo na entrada, no quilômetro 101 e outro no quilômetro 107, lá onde morreu a pia, os carros passam a média de 85 km por hora. Então, não adianta a gente colocar um radar que ele não vai monitorar. Tanto é que nós precisamos, ponto seguinte, reduzir a taxa de atropelamento naqueles quilômetros em que foi instalado o radar. Nos outros, continuou mantendo acrescido, né? Continuou aumentando a taxa de atropelamento anualmente, porque o fluxo de veículos ali aumenta 2% ao ano. Lá reduziu e depois começou a subir novamente a partir dessa redução, seguindo o aumento, o acréscimo do fluxo de veículos. Desobstruir os túneis de denar de água, né? Aquela questão dos túneis, das tubulações adaptadas para servir de passagem de fauna. Os túneis estão bastante ensoriados, né? A água, a chuva leva bastante sedimento e leva bastante lixo. E os animais usam muito esses túneis. Nós temos aproximadamente, no texto de 25 quilômetros, 10 estruturas e uma ponte. Aquela ponte sobre o rio Barraceiro. E os animais não tiram. Só que constantemente está sujo, está entupido. Teve uma tubulação de drenagem lá que a gente ia fazer a pesquisa. Aí o pessoal ficou questionando, vamos botar aqui a passada de pegada ou não? Está tudo entupido. Liguei para o chefe da reserva e falei assim, ó, dá para desentupir aqui para a gente? Os caras foram lá, passaram o dia tirando aquele monte de galho, um monte de lixo. Passaram o dia, o pessoal até falou, até o pessoal do próprio reserva. Não passa bicho aí não, aí é um corga. Ele seca algumas réptas do ano, mas mantém cheio o tempo todo. Não, vamos fazer a pesquisa aqui. E foi dito e feito. Os bichos passam ali também. Cercar de forma direcional para os túneis, a via de forma direcional para os túneis. Essa é uma medida polêmica. Retirar as árvores frutíferas, exóticas, das margens da estrada. Justamente aquele caso das vantas, né? Instalar passagem de estrato arbóreo, passagem aérea para atravessar de animais arborícolas. Muita preguiça atropelada ali. Todo o tempo está resgatando a preguiça. Eu já resgatei uma preguiça no final de semana lá. Achei que a bichinha estava morta. Estava desmaiado. Daqui a pouco ela acordou, cinco minutos depois do acidente. Passei, estava passando na hora. Não vi o acidente, mas vi o bicho no meio da peste. Foi a gente que resgatou o bicho. E na semana seguinte, com os próprios analistas da unidade, soltaram o bicho dentro da região. Retirar o lixo da floresta e copos d'água no entorno da rodovia. Fiz um trabalho de iniciação científica junho com os menininhos da região, da escola. Nós coletamos muito lixo em 15 dias de trabalho. A ponto de eu cessar para tirar eles da atividade. Por quê? A gente encontrava absorventes. São meninos pequenos, 12 anos, 13 anos. A gente encontrava camisinha. A gente encontrava fralda. A gente encontrava garrafa com urina. Muita pituca de cigarro. Não há reserva biológica. Além disso, colocar placas temáticas de divergência educativa no trecho. Nos 25 quilômetros. Vou falar um pouco mais detalhadamente sobre essa questão daqui a pouco. Promover ações de sensibilização dos usuários da via. Sensibilizar os usuários da via. Só que nós tivemos uma ação de sensibilização lá, dia 5 de junho do ano passado. Os carros que foram abordados, comparado com aqueles carros que passaram pela abordagem sem ser abordados e que não chegaram até a abordagem, eles passaram na média de velocidade de 95 quilômetros por hora. Os motoristas, após parar, passaram 95 quilômetros por hora a 1 quilômetro depois da abordagem. Enquanto que os outros carros transitaram a média de 85 quilômetros por hora. Ou seja, aqueles que foram abordados perderam tempo, receberam papelzinho e provavelmente jogaram na reserva. Então, tem que ser uma ação de sensibilização muito mais efetiva. Disciplinar o uso da via pela comunidade de empreendedores locais. As pessoas fazem o que as outras estão fazendo. Se as pessoas que moram ali, que trabalham ali, que tem empresa ali, passam com o seu caminhão, numa velocidade tal, a ponto de dois ônibus carregando as pessoas que trabalham nas lavouras, se acidentaram, mataram duas pessoas em um acidente lá envolvendo dois carros de passeio também, que o motorista anda chutado, motorista dali, da região. Se essas pessoas, elas fossem sensibilizadas e andar devagar ali, com certeza as pessoas vão ter que andar devagar, nem serem para que andem lá atrás. Aqui só um exemplo de passagem de extrato aéreo, radar inteligente, né? Eles botam um aparelho no segundo logo à frente e aí pegam a média da velocidade. Cercamento no entorno dos tubos de drenagem ou de passagem de fauna, aquele passagem de fauna mesmo, vai lembrar que lá não é passagem de fauna, né? Tem que fazer uma adaptação. E o que diz o plano de manejo da Reserva Biológica Soretana? Um plano de manejo de 81, feito junto com o convênio que o executor era o Augusto Ruski, colaborador do plano de manejo de 81, dentro do plano de manejo que ele ajudou a fazer, e está lá, ó. Convém ainda destacar dois pontos muito importantes. O primeiro é a passagem da BR-101 no interior da reserva. Essa rodovia, construída na ADEC 60, nesse trecho, atravessa uma área que, já à época de sua construção, era considerada protegida pelo Código Florestal de 65, não sendo permitido, então, pela lei tal construção. Por não terem sido conseguidos, até o momento, os documentos relativos ao fato, não foi possível fazer um levantamento histórico sobre a obra e suas implicações. Não sabe o período militar. Não sabe como é que foi feita essa rodovia aqui. Foi feita a mesma coisa que foi feita naquela rodovia que liga Manaus até Boa Vista, lá em Roraima, 174. Lá os índios não queriam aquela rodovia de jeito nenhum, o governo militar foi lá e morreu gente pra caramba. A reserva é cortada na sua parte leste, pela BR-101, que a atravessa no sentido sudoeste-nordeste. Essa rodovia apresenta um tráfico intenso, 81, gente, com caminhões pesados e carros transitando continuamente, em muitos locais, em alta velocidade. Representa um grande impacto, tanto por perturbar a movimentação de animais de um lado para o outro, da reserva, resultando no atropelamento e morte de muitos deles, como pela poluição sonora, constante e perigo de invasão de caçadores. Continua. Declarado no plano de manejo, o zoneamento diz que aquela área é uma zona de uso conflitante. Por quê? Essa zona é compreendida pelos trechos de estrada da BR-101 e a S358, que também corta a reserva, só que ela não é pavimentada e tem uma ponte quebrada, que possibilita as pessoas de usarem com tanta frequência. Mas por lá entra toda a violência também na reserva, inclusive atendendo fogo, na reserva caçando e muitas outras coisas mais. Que atravessa a reserva biológica soletana no sentido norte-sul. A BR-101 encontra-se sob jurisdição do DNER e a S358, sob a jurisdição do DR, expressando, não competindo ao IBDF, Instituto Brasileiro de Defesa Florestal, administrá-las dentro da reserva. Por essa razão e também pelas consequências causadas por essas estradas, como morte de animais, barulho, despejo de detrito, etc., as áreas de influência das mesas receberam a denominação de zona de uso conflitante, pois são incompatíveis com os objetivos de manejo de uma reserva biológica. Objetivando amenizar as consequências do impacto causado pela presença dessas estradas da reserva, encontra-se neste plano de manejo recomendações nesse sentido. Quais são as recomendações? Solicitar fiscalização permanente no trecho da BR-101, correspondente à sua extensão dentro da reserva. Não acontece. Confecção e colocação de placas no trecho, assim o mencionado, substituindo e o completando a já existente. O texto e a relação das placas a serem colocadas com uma figura setinha lá, com onde deveriam ser as placas, com as mensagens e tal. Tem lá, né? Serão substituídas as placas de limite de velocidade de 80, e depois substituídas, botaram a 60, só que há uns anos hoje. Autorização para utilização das tubulações do DENARD, existente sobre a BR-101, bem como a modificação de algumas, para a passagem de animais. Estudo da viabilidade de instalação de novas tubulações, sendo uma a cada 500 metros, no trecho dentro da reserva. Propor ao DNR a construção da cerca de terra, ao longo da BR-101, de ambos os lados, no trecho já mencionado. Então, tem uma série de coisas aqui, que a única coisa que foi feita, de fato, foi a colocação das placas. E os animais utilizam aquelas tubulas de DENARD? Então, a gente mostra que a população é muito antiga, e os animais utilizam? A gente não sabia, a gente pode colocar um problema aí. Pesquisem isso, a gente está pesquisando lá. Anta utiliza, jaguatirica com muita frequência, viado, tamanduá-mirim, irara, lontra, capivara, paca, cutia, tatugalinha, tatu, coati, gambá. A gente ainda está no processo de pesquisa. Tem vários outros que são registrados. Roedor, tururim, macuco, mutum, saracura, teiu, lagar, calando, sapo, morcegos são registrados, mas é difícil ver se eles estão atravessando. Até porque a estrutura de passagem de fauna sobre a terra não é para esse tipo de organismo. Então, não dá para avaliar a efetividade por aí. Mas os morcegos utilizam muito para fazer o quê? Para dormir. E a gente está pesquisando se tem associação dos atropelamentos com os lugares onde nós temos os túneis instalados. Aqui vale uma jaguatirica. Aqui está um patuzão, canasta aqui. Para nossa surpresa, esse bicho tinha sido registrado no meio do lado da review. Poucos registros nós temos desse bicho na review. Eu diria que nós temos dois ou três. Antes dos nossos, em 2009. Agora, frequentemente, a gente é agraciado com um bicho desse. Tem um fotógrafo da Neste que veio aqui agora, recentemente. Botou a caminhar doido para pegar o animal. O animal tem um bairro, ele não conseguiu. E ele apareceu por aí, que ele apareceu no outro túnel. Só que ele levou um astro, agora só, uma caminhar profissional. E aí, ficou por isso aí. Placas. Placas. É uma das medidas menos eficientes que nós temos. Estudando, vendo aí os vários estudos que avaliaram a efetividade das placas na redução da velocidade dos veículos, bem como na redução da taxa de atropelamento, são menos efetivas. Nós desenhamos modelos. As placas são grandes. Nós fizemos isso aqui, nós fizemos isso aqui em 2013. Fui em associação com o Instituto de Últimos Recursos, convidando vários, pegando foto de vários colegas, aqui do João Martó, da Neste. Fizemos, olhamos a resolução do CONTRAN, para não poder ser do jeito que a gente adquirir, tem que seguir as regras e tudo mais, tal, tal, tal. Fizemos um acordo com a reserva, vamos desenhar, botamos lá um design para fazer. E aí, botamos aqui, a advertência. Lá não é, não é triste que você está passeando. O bicho está pegando, os bichos estão sendo atropelados, estão divertidos. Os bichos estão, você corre o risco de matar um bicho nessa extinção. Indicando que aquilo lá é uma área protegida, é uma unidade de conservação. Não tem nenhuma sinalização desse tipo. O que acontece, entre aquelas medidas todas que estavam lá, que foram apresentadas no Ministério Público Federal, essa medida aí, foi a que ninguém quis, dessa forma. O que eles fizeram? Não sei de onde eles conseguiram o layout das placas que nós desenhamos. As placas já estão impressas, essas placas aqui já estão prontas. Elas estão prontas desde o final de 2013. Era para ser colocadas no meio do ano passado. O que eles fizeram? Eles construíram outras placas com essas imagens, com essas mensagens, só que mudaram o fundo para verde e verde claro. São as cores da marca da empresa. E, além disso, passaram junto à Agência Nacional do Transporte Terrestre como placa de propaganda. Porque se fosse placa de advertência, não estaria, segundo a Agência Nacional do Transporte Terrestre, ou de educativa, dentro do padrão. Então, foi a maneira que eles viram de passar a placa. No final das contas, nós argumentamos, colocamos, botamos no Ministério Público isso também, que ela está dentro da resolução. Está dentro do padrão. E agora a gente vai recorrer, para poder fazer a nossa pesquisa, verificar se ela é só eficiente. Vai recorrer junto ao CONTRAN. Olha que burocracia. E eles vão botar a placa de propaganda no lugar que o bicho está pegando. Com todas as informações que nós recolhemos, fizemos que eles não teriam capacidade de fazer, porque na revista deles, lá sobre a reserva de biológico-seretama, eles foram capazes de botar sobre a reserva de biológico-seretama uma imagem de um viado do Pantanal e uma anta comendo cenoura. Falaram da pesquisa que estava rolando na reserva, que é importante pesquisa, como uma pesquisa de ictiologia, que eles não falam quem é o coordenador, quem é o grupo de pesquisa, e nem a equipe está sob destaque, que não apresenta nenhuma foto sobre a pesquisa. Enquanto que a pesquisa que está em maior destaque lá é a do problema da rodovia. Vamos ver se a gente consegue instalar isso aí que a gente fez há tantas vezes. Mas por que os animais cruzam as estradas? A resposta é fácil. Porque as estradas cruzam os ambientes naturais dos animais utilizados por eles há milhante, com rotas migratórias, áreas de uso, todo o seu comportamento natural. E muitas vezes serve até de atrativo para alguns bichos, porque há ambientes diferentes. Mas os atropelamentos são só a ponta do iceberg. A estrada traz outros efeitos e consequências muito mais impactantes, muito mais negativos para a biodiversidade que os atropelamentos, que incluem a flora. Aliás, incluem todos os níveis da biodiversidade, desde organismos individuais, nível genético, estrutural, como estrutura das populações, as populações ficam estruturadas, divididas, em função do efeito da estrada, limitação funcional, limitação do fluxo gênico. A mesma coisa acontece nas populações espécies, nesses três componentes, estrutural, composicional, presença e ausência de espécies, abundância, razão sexual, crescimento populacional, reprodução, sobrevivência, movimentação, dispersão, tudo isso impactado. Nas comunidades, composição de espécies, distribuição de grupos, funções dos grupos, nos ecossistemas, ecossistemas totalmente alterados, transformados. Paisagem, características de espécies específicas na paisagem, como conectividade também na metapopulacional, na paisagem, as populações ficam com dificuldade de compor aquela dinâmica metapopulacional, recrutamento, extinção, recrutamento, colonização, toda a biosfera, aquecimento global, mudanças climáticas que a gente tem, tudo isso as estradas podem afetar. E os efeitos podem ser diretos, ou podem ser indiretos, eles podem ser de curto prazo, no momento que estão, ou permanentes, como o ruído fica a vida toda, locais restritos, ou áreas extensas, através da zona de veterinagem, pode chegar nos rios, e aí vai até o mar, né? Então, as estradas realmente são bastante impactantes. Preocupado com isso, esse cientista aqui, chamado Wallace, ele, em 2004, estuda muito na Amazônia, sobre florestas tropicais, a gente estuda em muitos lugares, só por causa do mundo inteiro. Ele preocupado com essa questão das estradas, o impacto que ela promove, o que ele fez? Ele fez um estudo, onde aponta uma estratégia, que trouxe uma proposta, estratégia global para o planejamento de estradas. Ele aponta nesse estudo, que é até a década de 50, a malha rodoviária do planeta vai aumentar em 25 milhões de quilômetros. Isso é um acréscimo de 60% na malha rodoviária que a gente tem atualmente. E essa malha rodoviária, 90% dela é nos países de desenvolvimento. Dentro de áreas com grande importância para a biodiversidade, como a Amazônia, que são muito importantes na manutenção dos serviços ecológicos. Então, ele fala assim, muitas dessas rodovias são bom planejadas, são colocadas lá a revelia, colocadas lá sem... do nada, às vezes atendendo interesses econômicos, de empreiteiros só para instalar. Tem rodovias na Amazônia que não saíram até hoje, nem no governo militar. Por quê? Porque não tem nem demanda, e nem prece assim. Aí vai lá uma empresa, faz, volta, vai lá uma empresa, faz, aí o que acontece? Aí vai abrindo só a área para desmatamento, para madeireiro, o negócio fica lá abandonado, ninguém está vendo o que está acontecendo, não é fiscalizado. O que ele propõe? Ele propõe mapear essas áreas prioritárias para manutenção da biodiversidade e contrapor isso com a demanda que nós teremos em 2050 de alimento, de produção de alimento. Porque essas estradas, elas vão ser construídas com a justificativa de escoar a produção agrícola. Então, onde é que potencialmente pode ser agributável no planeta? E onde é que nós temos muita prioridade para a conservação? Foi feito esse mapeamento e foi colocado um sobre o outro. De forma que as áreas verdes são as áreas que seriam prioritárias para a manutenção dos serviços ecológicos. E as áreas vermelhas prioritárias potencialmente para a agricultura e onde deveriam ser alocadas as rodovias. Ele mostra que se a gente utilizar essas áreas em vermelho e colocar as rodovias lá dentro, a gente vai ter uma produção agrícola sustentável para 2050. E um ambiente mantendo seus processos ecológicos sem muita alteração climática, tentando, está previsto uma grande alteração com todos os efeitos que a gente tem, mas tentar minimizar isso. E tem as áreas de conflito, que são as zonas em preto. Ele propõe tentar negociar isso. Vamos ver aqui, compensa ali. Agora, o que é interessante é a gente olhar para a América do Sul. Olha a América do Sul, tudo é verde, a Amazônia lá. se ela chega bonita de tantas vezes. Aí, o que acontece? Não diferente da Amazônia, nós temos aqui o Sul da Bahia e o Espírito Santo todo. O Espírito Santo todo, estou perdido ali. Ou seja, é prioritaríssimo para a manutenção dos serviços ecológicos global e não tem tanta demanda para a agricultura. Não tem tanta demanda. A gente é um Estado agrícola, importante, mas a conservação dessa área ela pode trazer muito mais benefícios para a humanidade do que a agricultura e muito mais subsídios. E o Rusk já apontava isso. Então, não faz sentido a gente querer colocar qualquer rodovia sem um pouquinho de planejamento. As rodovias são mal planejadas, a gente está passando por traçados. Olha, na década de 60 foi aberta aquela rodovia lá. Será que se a gente fizesse um estudo com a tecnologia que nós temos hoje, essa rodovia passaria ali? Não. O pessoal vai lá, vai ampliar, não está nem aí. Isso é estudo, não vou te falar, é estudo porco. Com toda a tecnologia que nós temos hoje a gente fica lançando mão de coisas que são arbitrárias para o planejamento de rodovia. Então, está aqui, o Estado do Espírito Santo é um Estado prioritário para a conservação. Obviamente, a gente tem que dar um detalhamento nisso aqui. Fechando já, conhecemos o passado e o presente, mas qual será o futuro do Complexo Florestal Alinhado Soletano? Aqui está a rede de estrada que será ampliada e afetada diretamente e indiretamente o Complexo Florestal Alinhado Soletano. Não é só a BR-101, a BR-101 está passando um processo agora de ampliação. Ela foi concedida para uma concessionária e ela tem um projeto de duplicação e o projeto básico prevê passar rasgando o restante aqui do entorno desses fragmentos sem muita mitigação. O projeto básico. Além disso, está planejado, está vendo essa rodovia aqui? É uma BR, a BR-342, saindo do Soletano ligando a 116, lá em Telflutone, ligando a BR-101 a 116. Ela já está em fase de implantação em alguns lugares, por exemplo, em Minas Gerais. Está previsto passar dentro do Soletano. O pessoal está falando que isso não vai acontecer, não. mas está no mapa, está no DENIT, já entrei em contato com eles, está lá, falou que o planejamento vai passar aqui, fazer um estudo de impacto ambiental para passar ela aqui. Nós temos a estadual, a estadual não está pavimentada, a ponte está quebrada aqui. Mas nos projetos que nós temos do governo do estado, todos os rodovios estão previstas serem ampliados e reformados. Nós temos várias vicinais no entorno. Então imagine a pressão que esse ambiente vai sofrer com essa rede de estradas do evento. E detalhe, aberta pela porteira precedente da BR-101. Porque vários, esses vários empreendimentos vão querer se conectar à BR-101 para escoar a produção que existe na região. E os empreendimentos produtivos que tem na região também vão se expandir. E os fragmentos que nós temos remanescentes não só dentro da unidade como fora, eles vão ser extintos. Então essa região vai sofrer uma pressão muito grande e esse vai ser o maior impacto que nós teremos nessa região que é um patrimônio mundial da humanidade, está no coração do corredor central da Mata Atlântica e até tão importante para o serviço ecológico do planeta. Para terminar, aqui, Augusto Rusk, nós estamos comemorando esse ano, 100 anos, centenário de Augusto Rusk e está aí o maior bandeira, o maior bandeira da conservação, da ecologia do Brasil, patrono da ecologia do Brasil, decantado em lei federal em 94, a figura símbolo da pesquisa, conservação e ecologia no país. Inclusive, nós tivemos uma nota de 500 dos aves, ela hoje, ela vale muito mais, mas a inflação extinguiu ela. A inflação, ela durou de 90 a 94. Na mão de colecionador, está valendo grana, mas na época não valia mais nada quando ela foi extinta e mudou para o plano real. O colibri, da nota de 1 real, a nota de 1 real foi extinta. A arpia está estampada na nota de 10 bolívares, na Venezuela, também já foi extinta. Assim como a inflação que leva às notas, o mesmo processo está acontecendo na natureza. Várias pessoas estão sendo extintas. E eu acho que esse ano de centenário de Augusto Rusk, eu acho que a gente deveria solicitar aos órgãos administradores dessas estruturas que o homenageiam que revitalizem essas estruturas. A reserva Augusto Rusk, o pessoal está pintando bordão lá dentro. Ou seja, seria uma grande homenagem a gente revitalizar todas as estruturas que vieram homenageá-la após a sua morte. E aí, meu muito obrigado e clica aí no contato para... Me desculpe se eu prolonguei bastante só. Aplausos 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 Aplausos